Oi pessoal, bom dia! Mostrando aqui pra vocês o meu café da manhã, gente. Olha só! Vocês adivinham o que é, gente? São esses bolinhos, né? Que aqui em casa nós chamamos de minjola. Né, pessoal? Tipo umas rosquinhas, né? Formato de rosquinha. E minha mãe polvilhou eles com açúcar de confeiteiro e canela, gente. Ah, feito com fermento de pão, gente. Tipo uma massa de sonho. Isso aqui é diferente. Né, porque quando não tem fermento, a minha mãe faz ele só com farinha, ovo, açúcar. Não, eu sempre faço fermento de bolo. Ah, tá. Ah, tá. Ela coloca fermento de bolo, gente. Isso aí é feito com fermento de pão. E esse aqui é feito com de pão. Eu também já fiz, gente. Já fiz minjola, mas as minjolas não ficam muito boas, não. Mas até que as últimas que eu fiz, até que eu tava aprendendo a fazer, gente. Né? Mas essas minjolas aqui, né? Minha mãe aprendeu a fazer com a minha avó, né, gente? Minha avó que fazia. Não, esse aí eu aprendi... É, com a minha avó. Não. Esse aí não é igual pra prazo. Não, não é que é igual. Mas faz assim. Minha mãe não leva ovo. É só farinha. É... Uma vez um pouco de água nesse. Não é que é igual, mas ela fazia. Olha, pessoal, só de olhar assim da água na boca. Minha mãe tá ali fritando mais. Porque hoje de manhã eu acordei e falei... Ah, minha mãe falou, vai na padaria. Aí eu falei, tá bom, boa. Depois ela falou, ah, olha só, gente. A Luísa já veio aqui querer pegar. Vocês viram, gente, como é que foi rápido? Calma aí. Olha, gente, ela quer pegar. Ó, ó. Já pegou. Tchau. Aí, né, eu ia na padaria, mas aí... Minha mãe falou que ia fazer já os bolinhos. Aí eu falei, ah... Depois ela falou, ah, não vai não, porque vai... Eu já vou fritar. Já não precisa aí, não. É a roscas. Então ficou, gente, as roscas pro nosso café da manhã. E aí, pessoal, vocês estão servidos? Tô sentindo o cheirinho de canela, gente. Uma delícia, pessoal. Beijo. Gente, olha só meu almoço de hoje. Peixada brasileira. Eu que tô falando, gente. Minha mãe fez um peixe aqui, né? Que eu tô aqui na correria, gente. Que eu vou ter que fazer uma unha de uma cliente. Então, eu vou antes almoçar, né, gente? Já coloquei aqui meu arroz e vou me servir aqui com esse peixe. É o quê? Esse peixe aqui, qual o nome dele? Ela é que tem sardinha misturada com... Esqueci o nome. Escabeche, não. 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 Escabeche. Sardinha, escabeche é uma coisa. Esse peixe é um... Aí, pessoal, minha mãe colocou... Minha mãe colocou cheiro verde. Deve ter colocado coentro também, não sei. Coentro, cebola. Tem aqui mostarda, molho de tomate. Gente, tá uma delícia. Servidos, pessoal? Quem aí gosta? Minha amiga Raquel deve gostar, né? Porque ela é mineira. Se os mineiros gostam de peixe. Amanhã é sexta-feira santa, né, gente? Diz que é dia de comer peixe. Mas hoje a gente aqui vai comer quinta-feira. Beijo, gente. Beijo, gente.